Fala rapaz, o que que fala é o Silvio? Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar sobre a conferência da Ubisoft, certo? Ontem nós comentamos aí a respeito do novo Xbox, né, que já foi anunciado lá na E3 e tivemos a conferência da Ubisoft ontem também, só que eu não consegui gravar o vídeo pra ontem mesmo então ele tá saindo um pouquinho tarde e já já começa a conferência da Nintendo e hoje mesmo já vai sair pelo menos mais dois vídeos depois desse daqui. Então já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo que a gente vai opinar a respeito dessas conferências na E3 que tá foda, a E3 tá muito foda, tô realmente muito ansioso pra ver tudo isso daqui. Mas, né, infelizmente a Ubisoft eu já tenho que dizer de antemão que foi muito fraca, cara, muito fraca mesmo. A única coisa de verdade que me interessou foi o Watch Dogs Legion, que foi um novo anúncio deles aí com a continuação do grande jogo, que é um jogo muito maneiro, né, apesar das críticas e tudo mais dos erros que eles cometeram bruscamente, tanto na questão da qualidade gráfica mostrada na E3 e depois o jogo tava todo downgradado. Mas esse Watch Dogs aqui, galera, realmente tá muito interessante. Por quê? Porque a cidade, né, de Londres foi dominada por um estado completamente doentio, né, um estado assassino, estado ditatorial, enfim. E aí você precisa de uma legião de pessoas para se rebelar contra o sistema. E não existe um personagem próprio ou personagem secundário, esse tipo de coisa. Lá é mostrado que você pode jogar com qualquer NPC. Então, tipo, é a mesma coisa, você tá no GTA, você olha o bonequinho na rua, você vira o bonequinho da rua. Isso daria, basicamente, uma gameplay infinita e toda vez que aquele personagem que você escolheu, que você tá jogando com ele, preparando as coisas, ele morre, ele morre pra sempre. Aí você tem que mudar de personagem, tipo, obrigatoriamente. Até você quebrar o sistema e vencer a batalha final, esse tipo de coisa. A ideia disso é do cacete, mano, achei muito foda mesmo. O problema é, como até o próprio David Jones falou no vídeo dele, é como vai ser a personalidade desses NPCs. Será que eles vão ser diferentes? Porque você precisa ter muito, tipo, tudo bem, você não vai criar 100, 200. Nossa, tem que criar no mínimo 2 mil, 3 mil NPCs diferentes aí. Com personalidade diferente, com características físicas diferentes, com habilidades diferentes também. Um é mais gordo, outro mais magro, outro é loiro, outro é moreno, outro é negro, outro é branco, outro é amarelo, sabe? É muito difícil você trabalhar isso daqui. E vamos combinar. Vindo da Ubisoft, cara, a gente pode esperar, no mínimo, que de todos os NPCs, pelo menos 90% vai tá tudo bugado. E realmente é assim, né, tanto que os caras até chamam de bug soft, né, não chamam mais de Ubisoft. Mas eu realmente acho que vai ser um puta no jogo, eu acho que já foi, tem a data de lançamento que vai ser dia 6 de março, né, de 2020. Muitos jogos tá sendo lançados nessa época, galera, tanto que Final Fantasy, se não me engano, é dia 3 de março também vai lançar. Então a gente tem jogo pra cacete 2020, mano, muita coisa interessante. Porém, né, a conferência da Ubisoft acaba aqui. E aí a gente teve o Rainbow Six, né, que é um estilo bem diferente do que a gente tava acostumado. Parecia tá bem bacana também esse jogo, mas não é uma parada que eu curto. Eu nunca joguei os outros jogos da série, ô caralho. Então pra mim, tanto faz, tanto fez. Realmente, pode ter gente que curte, pode ter gente que achou interessante, então realmente deve ser um jogo muito bacana. Aí eles anunciaram série de TV, anunciaram aplicativo com o Google Stadia também, que vai ter suporte. E, mano, não teve mais nada, cara, acabou a conferência da Ubisoft. Cadê Assassin's Creed, o Ragnarok, né, que é o que está especulando pra mim. Mas a questão do Uplay Plus, né, eu achei até que interessante, porque ele funciona como um aluguel de jogos, né. Você não compra o jogo necessariamente, você aluga ele por um tempo, você paga, acho que é 15 dólares mensais. E aí você aluga o jogo, joga por um determinado tempo e esse jogo sai do seu catálogo, tá ligado? E eles levaram alguns jogos como Gunning Evil, né, que é o Bay Out. Mano, aquele jogo é incrível, velho. Eu lembro de jogar ele no GameCube lá em 2002, 2003, eu não lembro direito. E eu pagava um pau pra esse jogo, só que era muito difícil. Outra coisa que pecou também da Ubisoft, cadê a continuação desse jogo? Que já foram vazadas algumas coisas no ano passado, e aí, agora não teve mais nada? Aquele joguinho de esporte que eu não entendi porra nenhuma, que parece um bagulho do Harry Potter com patins numa pista de bicicleta em oval... Mano, que porra que joguei aquele, velho, alguém me explica? Não teve nenhuma gameplayzinha do bagulho direito, mostrando as regras do jogo, o que de fácil tem que fazer, tá ligado? Isso pecou bastante. Gods and Monsters, esse realmente, ao olhar todo o cenário, você fala, Isso aqui é um Zelda, né, Wilson? Vocês copiaram o Zelda na cara de pau, né? Tá, tudo bem, nem tanto, mas, mano, a questão gráfica do bagulho tava muito Breath of the Wild, cara. Mas eu acho que vai ser um jogo muito bacana, um jogo bem divertido. E ele é um jogo indie também, e eu espero que realmente seja legal, porque me deu interesse de jogar, pelo simples fato dele ser muito parecido com o Zelda. Eu acho que faltou alguns games também, tipo Splinter Cell, que faz, acho que desde 2012 ou 13, que a gente não tem mais nenhuma informação do game. Foi lançado o Blacklist e dali pra frente sumiu, né? Ele era quase uma série, era uma série que realmente batia muito com o Metal Gear. Eu lembro até na época, o pessoal confundia, às vezes, o Splinter Cell com o Metal Gear, chamava o carinha do Splinter Cell de Snake, eram umas paradas assim, velho. Mas eu acho que a principal falta foi o Assassin's Creed Ragnarok, né? Que a gente já especulava há muito tempo, já vazou algumas informações e tudo mais. E é meio esquisito, cara, porque todo ano tem Assassin's Creed. Então, todo ano, eles têm que mostrar algum trailer, alguma parte, alguma coisa que eles estão desenvolvendo pro jogo. Pelo visto, a Ubisoft tá tomando um pouco mais de tempo pra fazer esse game, o que é excelente, tá? A gente sabe dos incríveis e maravilhosos problemas que nós tivemos na época do Unity, por exemplo, do Rogue, que tava totalmente bugado, o jogo completamente mal polido, tava horrível de se jogar. Você subia no telhado de uma casa e você caía lá pra dentro, de tão bugado que tava. E todo mundo aspirançoso, começou a tocar aquela orquestra maravilhosa, não sei o quê. Você falou, puta, agora vai vir os caras vikings, vão aparecer dando uma xadada de todo mundo. E não teve nada. Mas basicamente é isso, galera. A conferência da Ubisoft foi muito fraca mesmo. Eles podiam ter mostrado muito mais coisas interessantes. A única coisa que eu achei legal foi a questão do Legion, né, do Watch Dogs Legion. Mas, ao mesmo tempo, com um pouco de pé atrás, não só por ser a Ubisoft que a gente sabe que é complicado, mas porque o jogo promete demais. É a mesma coisa o primeiro jogo, e o segundo jogo até que foi de boa. Mas é a mesma coisa o primeiro jogo, que eles prometeram horrores de gráfico de ser hackeando, sei o quê, bababá. Quando você vai ver, você só tá hackeando a porra de um semáforo, tá? Não tem nada de interessante muito no primeiro. Não desmerecendo o jogo, tá, galera? Porque o jogo é legal. Só que tudo que for prometido é igual aquela porra daquele jogo no Man's Sky lá, que o cara prometeu tudo e chegou lá no Japônia. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acharam da conferência da Ubisoft? Comenta aqui embaixo, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever para não perder os próximos vídeos que vamos soltar ainda hoje e durante a semana da E3 que tá bombando. Muitos muito obrigado a todos pela participação. Fica o Deus e fui! Fica o Deus e 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 o Deus.